Muita gente me pergunta por que nós deveríamos desenvolver atenção plena e praticar meditação e tem muito mais gente ainda que acha de forma equivocada que a meditação é só para a religião budista e que não teria nenhuma aplicação a não ser nesse contexto. Mas nesse vídeo eu vou te contar que a história não é bem assim. Meus amigos, é muito comum eu ouvir esse tipo de pergunta. Para que eu deveria aprender a arte da meditação, uma arte milenar, e desenvolver a minha atenção plena? Olha, eu estou para dizer para você, meu amigo, minha amiga, que em tempos atuais, em tempos de confusão generalizada do excesso de informação. Sim, nós temos hoje uma tempestade de informação disponível, mas muito pouca capacidade individual de discernimento e de organização para gerenciar essa informação. e isso gera um estado, digamos assim, de ansiedade intelectual, onde a gente tem muita informação disponível e pouca conexão com a realidade. Então em tempos de tanta desconexão da informação e, vamos dizer assim, do empobrecimento da sabedoria, a gente tem uma enxurrada de opiniões, de tendências, de extremismos que nos atacam dia e noite no meio desse tumulto de informações. Então em tempos assim, aprender a manter, digamos assim, um equilíbrio interno, uma forma mais organizada, interna, para lidar com essa bagunça, com esse tumulto externo, aprender a fazer isso é uma necessidade. Além do mais, tem um outro fator que eu vou contar, que é o seguinte, que é o fator de que hoje, quem não se conhece, quem não tem autoconhecimento e portanto não sabe a arte de tomar decisões, de escolher conscientemente, quem não tem esse autoconhecimento é alvo fácil dos comportamentos que arrebanham essa multidão de pessoas que hoje não tem opinião lúcida e de bom senso, que muito facilmente se envolvem em atitudes e posturas extremadas. Não preciso de citar, vocês já estão cansados de saber nos últimos tempos como que esses extremismos afetam as nossas relações, até familiares inclusive, né? Enfim, quem não detém essa carga de autoconhecimento vira alvo muito fácil de grandes corporações e de grandes interesses que manipulam esse rebanho, rebanho humano de pessoas que não desenvolvem uma profundidade interna e não tiram daí um autoconhecimento? Sim, por quê? Porque quanto mais na superfície você fica, quanto mais superficial é a sua percepção, é a sua leitura, é o seu entendimento de uma situação, mais facilmente a manipulação pode acontecer. Bom, há milênios atrás já se sabia da necessidade do autoconhecimento. Na Grécia Antiga, no templo de Delfos, salvo engano, estava lá escrito Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa segunda parte mostra que com conhecimento interno você teria acesso ao conhecimento da sua natureza e da própria natureza do universo, da realidade que você está ali vivendo. Então, desde antigamente, essa questão da necessidade do autoconhecimento já era, assim, uma prioridade para que não se ficasse boiando, passando por essa vida aí de uma forma superficial. Porque tem a turma que fala, poxa, mas por que eu vou gastar tempo com isso? Eu posso aproveitar a vida? Não, tudo bem, é uma opção. Tipo assim, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e eu vou ficar aqui bobeando, de bobeira. Tudo bem, é uma opção. Mas saiba que o autoconhecimento que provém de uma prática, por exemplo, de meditação, de atenção plena, vai te dar um nível de organização mental e de autoconhecimento que vai ser muito útil para discernir, para abrir a perspectiva, para não fechar a perspectiva que nos textos antigos é chamada de ignorância. E essa palavra ignorância não é só não saber. Muitas vezes você sabe muito, tem muita informação, mas continua com a restrição de percepção. O termo para ignorância nos textos clássicos da Índia, em sânscrito, o termo é avídia. Vídia é visão, ver, e a é negação. Então, avídia, traduzido como ignorância para o português, avídia, na verdade, na língua sânscrita, significa não ver. Restrição de percepção. Você está ali constrangendo o seu olhar, tendo uma restrição de percepção. Então, é muito importante essa questão do autoconhecimento, da meditação e da atenção plena, porque isso vai te dar, vai te proporcionar uma abertura de percepção de visão extremamente necessária para navegar em tempos modernos, líquidos, onde tudo se desfaz muito rápido, onde são várias as interferências externas de interesses, de interesses de grandes corporações. A Google está de olho, o que você está fazendo, né? As redes sociais estão aí interferindo com anúncios de consumo instante após instante, e por aí vai, né? Então, em tempos assim, afiar essa bússola do autoconhecimento para navegar melhor na realidade é algo muito útil. Então, esse é apenas um fator, né? Eu poderia ficar aqui numerando vários, como saúde mental, a própria saúde relacional, né? Que você vai adquirindo com o autoconhecimento. Poderia citar muitos outros fatores, mas eu acho que esse é muito urgente. E esse é muito visível, né? Porque diz respeito a nós tomarmos as rédeas das nossas próprias vidas, ou pelo menos poder escolher melhor os caminhos e as decisões e as escolhas que nós tomamos aí nessa trajetória. Então, eu acho que uma boa resposta para essa questão recorrente, que muita gente me pergunta sobre o porquê de treinar a meditação, porquê que eu precisava desenvolver atenção plena, independente da religião que se siga, né? Eu acho que essa é uma boa resposta. Para despertar e ficar mais esperto, para não ficar bocor, para não ficar manipulável, né? Para não ficar caindo em certas promessas, a promessa da felicidade, como se fosse uma pílula. Então, você consome isso e fica mais feliz? Ou você compra aquilo e se sinta mais feliz? Ou você mostra que a sua vida é de um jeito ou de outro, nas fotos, nas redes, e você se sente mais feliz? Para não cair nessas promessas tão vazias e ocas, que às vezes beira assim, né? Vamos combinar, beira a infantilidade juvenil, né? Então, essa é a minha opinião inicial, nós poderíamos conversar muito mais sobre esse tema, da necessidade de se conhecer em tempos modernos, em tempos atuais, né? Bom, e você? O que você acha disso? Me conta! Deixa aqui nos comentários, embaixo do vídeo, o que você acha a respeito, se você acha que tem a ver, se você acha que não tem a ver, enfim, qual é a tua opinião sobre a questão da meditação e da atenção plena em tempos atuais? Muito obrigado! Te vejo no próximo vídeo! Muita paz mental e saúde para você, para a sua família! Salve! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí